E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, me desculpe por hoje sair só um vídeo, vai acabar atrasando a lista de sub, mas é que é o seguinte, um amigo meu tava participando de um campeonato na Twitch, aí eu passei a tarde toda assistindo e torcendo por ele, né, porque tava valendo dinheiro e aí, sei lá, eu queria tirar o dia pra torcer por ele mesmo no campeonato, mas enfim, vamos lá. Ah, debute, né, mais um grupo, dessa vez chamado Dripping, o nome da música Nostalgia, eu acho que essa deve ser a pronúncia correta, se eu tiver falando errado, me desculpa, mas enfim, em um, dois, três. Uolim! Toda vez que eu vejo isso, vocês conhecem a história, sempre que eu vejo essa logo, me dá vontade de falar desse jeito. Ah, yeah! Cara, eu tô com umas... Eu tô ouvindo essa música e tô lembrando de certos singles de outros grupos do passado Mas tipo, parece que é tudo misturado numa música só, pelo amor de Deus, isso não é algo ruim não, tá, são boas referências que eu tô sentindo. Eu tô sentindo uma vibe de Love Me Right do Exo misturada com um lullaby do Got7. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa aqui, ó. Esse detalhezinho do Melody, muito bom, muito bom. Ela tem muito forte, não quero passar espaço aqui. Ela se apaixonou? Ela não voltou daqui, tá, são boas com umas Jonas. Ela não percebendo que tá, ela é nessa coisa aqui,altra pessoa. Eu sou o meu amor, eu quero ir ao meu dia Eu vou acabar com a sua vida Eu não sei se eu me engano, eu vou sempre te dar Eu não sei se eu 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 Esse é aquele tipo de música que me agrada Que muito provavelmente eu vou querer colocar na minha playlist Porque tem essa vibe boa, mas não entra naquele rol de música que vai me deixar viciado É aquela música no estilo perfeito pra ter numa playlist Porque ela tem um ritmo bom, ela tem um clima pra cima Que dá um pouco de positividade Não sei se essa é a melhor forma de se falar, né? Mas eu sinto a positividade através desse instrumental E pelo amor de Deus, tá? Eu falar que essa música me lembra outras músicas de outros artistas Não significa que eu tô acusando ninguém de plágio, tá bom? Eu tô apenas falando sobre influências musicais E isso é muito normal nos dias de hoje Vários artistas se alimentam musicalmente Como inspiração de outros artistas, tá ligado? Não à toa que, tipo, no início do ano Alguém teve ideia Eu vou começar a puxar músicas com a pegada mais nostálgica Anos 70, anos 80 Disco music, synth pop Pessoas, artistas como The Weeknd, como o Dua Lipa E no final das contas Chegou até no K-pop O que era muito natural de isso acontecer E sim, eu estou alfinetando armes Que falaram que o BTS criou isso E todos os outros grupos estão cobriando o BTS Estou alfinetando elas A única coisa que talvez eu possa complementar meus comentários Eu não sei dizer se isso é algo positivo ou negativo Mas nenhum dos membros me chamou a atenção Tipo, particularmente, sabe? Parece que tava... A impressão que eu tenho é que todos estão no mesmo nível No mesmo patamar Tiveram o mesmo tempo de tela Tiveram o mesmo tempo de line distribution Aquela impressão que eu tenho só de ouvir pela primeira vez Então, se tiver totalmente cagado Me desculpa É só a minha primeira impressão Fechou até porque eu não sei o nome de ninguém Não sei a cara de ninguém Mas o grupo me parece bem coeso Bem conciso E demonstra ser muito competente na parte de dança também, tá? Tomara que quando acabar essa lista gigantesca de MVs Que eu tenho que assistir Tenha um espaçozinho pra eu dar uma olhada nessa coreografia Pra gravar o React pra esse Dance Practice Porque me parece que tem alguns detalhes interessantes Que eu notei durante o MV Pra eu prestar atenção com um pouco mais de cama Através de Dance Practice Fechou Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Até a próxima e eu fui